Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, estejam bem-vindos a mais um Diário do Roacutan. Eu sei que eu estou devendo atualizações pra vocês há muito tempo. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz o Diário do Roacutan aqui com vocês. Mas assim, em minha defesa, eu fiquei um tempo sem tomar. Depois a minha consulta com dermato atrasou, então isso tudo acabou atrasando o meu tratamento. Eu já até perdi a conta de que mês que eu tô. Mas enfim, tô aqui pra atualizar vocês de tudo. Vou dar diquinhas de produto, mostrar pra vocês como que tá sendo a minha rotina de skincare. Vou dar todas as minhas atualizações aqui pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. E é isso, bora lá! Pra você que caiu aqui de paraquedas, esse aqui é o Roacutan. Se você não sabe, ele é um remédio pra tratamento de acne. Então acne no geral, acne no corpo, no rosto, nas costas. Acne no geral, ele também ajuda em excesso de oleosidade no couro cabeludo. Então eu estou fazendo o tratamento com esse medicamento. Lembrando que ele é um medicamento que precisa de receita. Ele é muito, muito forte. Inclusive a gente assina duas folhas de termo e tudo. Então é bem, sabe? É bem controlado mesmo. Tem que ter muita responsabilidade. Principalmente nós, mulheres, em idade fértil. Porque ele é expressamente proibido engravidar. Inclusive tem até um ícone aqui mostrando que de forma nenhuma a gente pode engravidar. A gente assina duas folhas de termos. Então é um negócio bem... Assim, tem que ter responsabilidade. Mas enfim, estou fazendo o tratamento pras minhas acnes com ele. E estou documentando tudo aqui no YouTube pra você. Pra você que faz o tratamento, pra você que quer fazer o tratamento e tem medo. Porque ele é um remédio que dá medo por ser muito forte. E por muita gente colocar terror nele. Por conta dos efeitos colaterais e tal. Então eu estou documentando todo o meu tratamento. Pra vocês acompanharem e ver. Que isso aqui na verdade não é um bicho de sete cabeças, tá? Então vamos lá. Essa aqui foi a última caixinha que eu acabei. Olha só. Acabei com ela. O comprimido... Eu vou deixar uma foto do comprimido aí. Eu não acho tão grande. Mas pra você que tem aquela sensibilidade em engolir comprimido maiorzinho. Pode ter um problema. Mas eu não achei grande. Achei bem tranquila de engolir. Eu tomo o Roacutan mesmo. O remédio original, digamos assim. Mas a gente tem a isotretinoína, né? Que é o Roacutan. A gente tem o ativo isotretinoína. Na forma genérica. Então você pode encontrar a forma genérica que vai sair bem mais barato. Acho que essa caixinha aqui custa uns 200, 230 reais. E o genérico custa metade do preço. Então assim, vale muito mais a pena. E por lei o genérico tem que ser igualzinho ao medicamento original. Então pode tomar. Inclusive meu médico falou que eu podia tomar a genérica. Mas eu tomo o Roacutan mesmo. E junto com ele. Se você é mulher em idade fértil. Você é obrigada a fazer o tratamento com o método anticoncepcional. Então são dois métodos anticoncepcionais que você é obrigada a fazer em tratamento com o Roacutan. No caso, o mais comum é o preservativo e o anticoncepcionável oral, né? Que é a pílula. Bom, o que aconteceu nesses últimos tempos aí que eu fiquei sem conversar com vocês sobre o Roacutan? A minha pele deu uma melhora absurda. Eu vou conversando com vocês aqui. Mas eu vou deixando fotos aqui dos lados. Pra vocês verem o progresso de como foi ficando a minha pele. Eu vou deixar fotos também do começo do tratamento. Porque como eu falei, já faz muito tempo que a gente não conversa sobre o tratamento. Então eu vou deixar fotos, tudo. Principalmente pra você que começou a acompanhar agora. Pra vocês verem como que era a minha pele. Eu tinha muita, muita acne. Principalmente aqui na região do queixo. E tinha também um pouquinho aqui. Eu, inclusive, estou com algumas marquinhas. Olha só. Gente, eu vim com a cara lavada, tá? Pra vocês verem tudo. Eu nem lavei o cabelo porque a gente vai falar de tudo hoje. Vou fazer uma sessão o Roacutan aqui. Pra vocês verem realmente como que tá, como que ficou e como tá indo, tá? Então ignorem essa cara lavada aqui. Cara de quem acabou de acordar. Então vamos lá. Vou começar falando aqui da minha pele. Eu tô completamente sem maquiagem. Não passei nada. Não passei nem rímel. Passei absolutamente nada. De espinha, tá? De um jeito que eu nem lembrava que minha pele poderia ficar. Porque realmente eu não lembro de ficar sem nenhuma espinha assim. Principalmente aqui no meu queixo. É assim, um milagre divino. Eu vou até aproximar vocês um pouquinho. Calma aí. Olha só. Então essa é a minha pele hoje. Eu tô com essa manchinha aqui no canto. Eu tinha bastante espinha aqui. E eu tô com algumas manchinhas, né? Que lembram. Que eu tinha bastante. Que me faz lembrar dessa época. Mas olha só. Essa manchana aqui foi da última espinha que eu tive. Que foram duas uma do lado da outra. Que foi no meu último período. Não. No meu penúltimo período menstrual. Nessa época eu normalmente fico com bastante espinha. Então me deu aqui. Inclusive o Dermato viu e tal. E passou um negócio. Mas enfim. Aqui desse lado vocês podem ver que tem alguns cravinhos. Isso aqui é mancha. A minha pele ela mancha muito fácil. Então o que vocês vão ver aí é muita, muita mancha. Mas olha só. Tem alguns cravinhos. Coisas normais de começo de tratamento. No nariz eu sinto também que eu ainda tô com cravo. Mas não é uma coisa absurda. É uma coisa que pra quem tinha pele. Do jeito das fotos que vocês tão vendo aqui do lado. É um milagre, tá? A testa. Eu nunca tive muita espinha na testa. Eu tenho algumas manchas de acne antigas, né? Mas eu nunca fui de ter espinha na testa. Então pra mim tá basicamente igual. Agora a maior diferença pra mim é aqui no queixo, gente. Eu tinha muita espinha no queixo. Como vocês podem ver aí na foto. Principalmente aqui desse lado que tem algumas marcas. Eu sou uma pessoa que mancha fácil, como eu falei. Mas graças a Deus eu não fiquei com muita cicatriz, né? Aquela cicatriz que é bem profunda. Então a mancha é uma coisa que eu consigo dar uma resolvida. Mas, gente, o queixo tá absurdo de melhor. Sério. Esse tempo que eu fiquei sem tomar o Roacutan, não apareceram nenhum espinha. Eu fiquei mais ou menos umas três semanas sem tomar o Roacutan. Também porque eu tive uma gripe muito forte. E aí eu parei com o medicamento pra poder tratar. Eu também travei o pescoço. Então assim, gente. Tive que parar o remédio. Enfim. E nesse meio tempo, não me deu nenhuma espinha. Nenhuma espinha. Eu entrei no meu período menstrual sem tomar o Roacutan. E não me deu nenhuma espinha. Foi assim, um milagre. Eu, sério, eu não lembrava de verdade a última vez que tinha acontecido isso comigo. Então foi maravilhoso. E eu voltei a tomar o remédio hoje. Então eu tô voltando aí com o tratamento mais um mês hoje. Agora, em relação ao couro cabeludo. Meu couro cabeludo, ele sempre foi muito, 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 muito oleoso. E até agora, eu só vejo maravilhas. Eu não lavei o cabelo hoje pra poder mostrar pra vocês. Gente, vocês têm ideia? Ó, ele tá um pouco oleoso. Vocês conseguem ver que ele tá um pouco sujo. Mas se eu contar pra vocês que já faz três dias que eu não lavo o cabelo. Sério, antes do tratamento, eu era obrigada a lavar o cabelo todos os dias. Às vezes eu lavava de manhã à noite, já tava o cabelo impossível. Assim, não dava pra eu sair. Porque já tava puro óleo. Puro óleo. Não tinha quando eu sair, eu tinha que tacar shampoo a seco. Às vezes o shampoo a seco também não resolvia. Então assim, ficar três dias assim, o cabelo ficar como se tivesse... À noite, ó. À noite, meu cabelo tava assim, o dia que eu lavava. Vocês estão vendo que tá meio grudentinho? Tá, tá sujo. Eu não lavei, só pra mostrar pra vocês como que tava. Gente, é um absurdo de bom. Dá vontade de ficar tomando esse remédio raza a vida. Pena que não pode. Mas eu só estou tendo efeitos colaterais maravilhosos. Que é esse ressecamento. Mas o ressecamento em mim não é absurdo, sabe? Vocês conseguem ver um pouco desse ressecamento? Aqui na minha boca. A minha boca, ela tá um pouco seca. Aquele seco que fica meio esbranquiçado. Ó, se é de onça, consegue ver que tá meio pálida a minha boca. Por conta do ressecamento. No primeiro mês de tratamento, eu também tive. Contei pra vocês no diário que aqui nos cantinhos deu uma ressecada. Mas eu consegui controlar muito bem com skin care. Não tive problema. O que mais me atacou mesmo foi a boca. Em questão de ressecamento. Minha boca ficou bem ressecada. Até hoje, fica extremamente ressecada. Racha, sangra. Tem mês que eu, tipo, dou risada e a rachadura abre e começa a sangrar. É um efeito colateral que é bem chato. Mas, assim, se eu colocar na balança o que o remédio trouxe de ruim, efeito colateral ruim, e o que ele me trouxe de benefício, não tem nem como comparar. Absurdo os benefícios que o remédio me trouxe. E isso é incontestável, assim, né? O remédio é maravilhoso. Eu acho que é até legal a gente abrir uma discussão aqui, que na internet, principalmente, o Roacutan, ele é, assim, super mal falado, digamos assim. Muita gente falando mal do Roacutan, dos seus efeitos colaterais. Mas, claro, gente, é um medicamento. Todo medicamento tem efeito colateral. Todo medicamento você tem que tomar cuidado, tem que comprar com receita. Então, o Roacutan não é diferente. Tem que ter um cuidado a mais com esse medicamento. Tem que falar com o seu médico. Você tem que ter autorização médica. Tem que assinar os termos e, acima de tudo, seguir com esses termos. Então, se você fizer certo, gente, não tem erro. Vai ter resultado. E os efeitos colaterais todos você vai contar com o seu médico. Tipo, ó, tô tendo isso, isso e isso. Ele vai te passar alguma coisa pra te ajudar nesse efeito colateral, como aconteceu comigo. Bom, do último mês pra cá, eu não tive muitos efeitos relevantes pra eu vir contar pra vocês. Foi mais essa questão da minha boca sempre, sempre, sempre ressecada. Que foi o que eu relatei pra vocês nos outros diários. E a melhora absurda da minha pele. Gente, a melhora tá tanta que o pessoal no meu Instagram, né, vocês, às vezes, comentam nos meus stories que a minha pele tá incrível. Porque vocês viram, né, que estavam comigo na minha pior fase. Gente, é absurdo como a pele tá. A textura da pele, tudo isso é maravilhoso. Outra coisa que eu preciso ressaltar com vocês é que esse remédio, ele tem 20mg de isotretinoína. Mas, dependendo do seu caso, o seu médico pode passar pra você tomar duas cápsulas por dia. Eu tomo uma cápsula logo, 20mg por dia. Mas, dependendo do seu caso, do seu grau de acne, ele vai te passar 40mg pra você tomar duas cápsulas por dia. Aí, os efeitos colaterais vão ser diferentes dos meus, óbvio. Eu tomo uma quantidade pequena, então eu não tenho tanto efeito colateral. Mas, os seus efeitos vão depender da dose, vai depender do seu grau da acne, vai depender de como você toma. Enfim, vai depender. Eu estou aqui só pra contar a minha experiência. Mas, eu preciso lembrar vocês de, antes de tomar qualquer medicamento, passar qualquer medicamento, consultar o médico de vocês, tá? Mas, a minha experiência é incrível. O Roctan, pra mim, foi um dos meus maiores desafios. Porque, você tem que ter algumas limitações, como não pode beber. Mas, tá sendo uma das minhas metas que eu estou cumprindo pra esse ano, que era tomar o remédio. E, tá sendo uma das minhas melhores decisões, assim, da vida. É maravilhoso. Essa liberdade que a gente tem de poder gostar da nossa pele. E, de ouvir as pessoas elogiando uma coisa que você tinha vergonha, é maravilhoso. Sério, eu desejo isso pra todo mundo. Agora, bora falar do que a gente realmente gosta. Que é a parte de skincare. Bom, vamos lá. Eu já lavei o rosto. Acabei de tomar o meu banho. E, lavei o rosto no chuveiro. Eu lavei com esse sabonete aqui da Dermotivin. Eu vou mostrar algumas opções de cremes e hidratantes e protetor solar pra vocês. Mas, lembrando que, gente, é só uma opção. Eu tenho outros produtos que eu gosto bastante que não estão aqui. Então, eu vou dar mais opção de produto e falar as características que são mais relevantes do que o produto em si, a marca em si. Enfim. Vamos lá. Eu vou falando dos produtos e vocês vão entendendo. Eu começo, tanto de manhã quanto à noite, lavando o meu rosto. Eu tô usando bastante esse sabonete aqui da Dermotivin. Mas você pode usar um sabonete pra pele seca ou sensibilizada. Eu uso ele principalmente porque ele é espuminha. Então, é muito boa a sensação. E porque ele é especificamente pra pele sensibilizada. Principalmente quando eu estou com a pele mais ressecadinha. Eu sinto que ela tá ali dando mais uma afinada, sabe? Que eu sinto que ela vai dar uma sensibilizada. Então, eu uso um sabonete específico, tá? Não só da Dermotivin. Eu tenho outros sabonetes. Mas só pra vocês saberem que é um sabonete específico pra esse tipo de pele. Em dias que a minha pele não tá assim e que eu sinto ela mais oleosa. Ou quando eu passo um protetor solar mais oleoso. Quando eu tô com maquiagem. Eu uso um sabonete pra pele oleosa. No caso, eu trouxe como exemplo esse aqui da Knits. Que é muito bom. Ele é da linha Nova de controle de oleosidade. É um sabonete bebê. Bom e barato. Eu gosto bastante dele. Mas ele tem ácido salicílico e ácido glicólico. Por mais que não tenha uma concentração tão forte. É, tem que tomar um cuidado. E vendo como a sua pele reage, ok? Se a sua pele dá uma sensibilizada. Para com ele. E vai pra sua rotina pra pele sensibilizada. Depois, eu estou vindo com essas duas opções. De sérum. Enfim, de ativos. Que é o ácido salicílico. Eu gosto bastante do ácido salicílico. Porque eu tenho bastante cravo. Mostrei pra vocês aqui no nariz também. E eu estou adorando e usando bastante duas opções. Essa aqui da Salve. É a que eu tô mais usando ultimamente. Que eu tô testando. Eu sempre tô testando produtos pra mostrar pra vocês. Então, não vai ser só esses aqui, tá? Que eu uso. Esse aqui é só um exemplo. Mas eu usei bastante esse aqui da Salve. Inclusive, tá até acabando. Ele tem 2% de ácido salicílico. Então, é a concentração máxima em produtos de venda livre. Pra gente passar no nosso rosto. E tem esse também da Creamy. Que eu particularmente gosto mais do que da Salve. Mas eu gosto bastante do da Salve. Esse aqui da Creamy. Olha só. Eu já terminei com um e comprei outro. Porque eu gosto muito. Ele é assim, ó. E também tem essa mesma proposta. Tem 2% de ácido salicílico. É pra você usar, assim, depois que você lavou o rosto. Você vem, passa um pouquinho. Eu vou até passar o da... Eu vou passar esse aqui da Creamy com vocês. Pra vocês verem como que funciona. Ó. Eu já lavei o rosto. Como eu falei pra vocês. Eu lavei com esse aqui. Da Dermotivin. E vou passar o tônico aqui em vocês. Olha só. Dei uma chacoalhada. E é assim, gente. Não tem segredo. Passa umas gotinhas. Vem aqui. E eu venho dando uma apertada na minha pele. Mas só nessas regiões que eu tenho mais oleosidade. Sabe? Mais cravinhos. Mais espinhas. E vou fazendo desse jeitinho. Não tem segredo. O da Salve e o da Creamy. Os dois são bem sequinhos. Então você aplica. É um sérum super leve. Ele vai secando. Quando você menos espera. Você nem espalhou. Já secou. É muito, muito bom. Depois do tônico. Eu venho com o hidratante. O hidratante que eu estou usando. São vários. Mas assim. Como eu falei pra vocês. A pele com o Alcatan. Fica extremamente sensibilizada. Então você vai ter que vestir em um hidratante. Pra pele sensibilizada. Um hidratante calmante. Um hidratante reparador. E os dois que eu estou gostando bastante. É esses aqui. E o Calming Cream. Vou deixar uma foto do Calming Cream aqui. Que o meu acabou. Mas são essas duas opções aqui. Esse aqui da Principia. Que é calmante e reparador. E esse aqui da Salve. Que também é reparador. Vem da Pente reparador. Esse aqui da Salve. Ele tem um acabamento mais oleoso. Tá? Então é pra sua pele. Quando está nos dias mais secos. Assim. Sabe quando sua pele está bem seca. Desbranquiçada. Ou bem avermelhada. Esse aqui. Ele é mais potente. Esse aqui da Principia. Ele parece mais o Calming Cream. Tá? Ele é bem parecido. Porque ele tem uma textura mais fina. Apesar de não ser tão fluido. Ele tem uma textura fina. Ó. Deixa eu passar no rosto pra vocês verem. Tá vendo? Ele não tem a textura densa. E ele também tem um acabamento. Eu diria que não é mate. Mas é um acabamento gostosinho. Dá pra usar a pele que é mais mista. Porque ele fica com um globo bonito. Eu gosto bastante dele. É bem fácil de espalhar. E ele realmente repara super bem. Ele também pode ser usado em outras partes do corpo. Mas pro rosto eu gostei muito. Muito mesmo. Acho que pra quem usa rocudan. Ele é uma boa. E ele não é tão caro. Então assim. Acho que é uma excelente opção. Mas você pode pegar aí outros hidratantes. Calman. Esse reparador. Tá? Que vai ser uma boa também. Outra opção de hidratante que eu gosto bastante. E que eu uso pra dias que minha pele já tá mais oleosa. Dias que tá mais calor. Quando eu não preciso de um hidratante mais potente. São esses hidratantes que são pra peles oleosas. E tem essa textura mais gelzinho. Primer. Eu tô com esses dois aqui que eu tô mais usando. Que é esse da Neutrodina. Baratinho. E esse da Payot. Que é o Acne Derm. Ele tem uma textura mais em gel. Parece um primer. Um gel primer. E eu gostei bastante dele. Eles me enviaram. E foi um hidratante que eu me surpreendi demais. É um hidratante muito bom. Fica super sequinho na pele. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele tem uma textura de primer. Aí você espalha. Fica um gelzinho. Espalha super fácil. Não deixa a pele oleosa. Parece que você não passou nada. Parece só que sua pele tá hidratada. Sabe? Ele é muito bom. Tem muitos dias também. Que eu faço a rotina calmante, reparadora à noite. E uma rotina assim. Mais pra pele oleosa. Mais leve. De manhã. Porque a gente tá durante o dia. Faz uma rotina mais leve. Coloca a maquiagem. E à noite pra tirar tudo. E dar uma acalmada na pele. A gente faz a rotina calmante, reparadora. Eu também faço bastante desse jeito. E acho super válido. Protetor solar. Eu tenho algumas opções aqui muito boas. Olha só. Eu tenho esses dois. Que são mais carinhos. Esse aqui. O único defeito. É que com maquiagem. Ele esfarela. Então se você for passar coisa por cima. Ele esfarela. Esse aqui. Acho que é o melhor protetor que eu já usei. Ele é um top 1. Se não for top 1. É um top 3. É de todos que eu já testei. Não esfarela. Super aquosinho. Ele hidrata. Mas ao mesmo tempo. Fica sequinho. Ele é muito, muito bom. É esse aqui. O Photo Age. Da Dermard. E o outro. É esse aqui. Da Aticus. O anti-valididade. Esse aqui tem FPS50. E esse aqui também é FPS50. Protetor solar. É o negócio mais carinho. Mas tem algumas opções baratinhas. Que eu também gosto bastante. Vou deixar aqui. Que é o Danitz. Gosto bastante do Danitz. Tem o Neutrodina. Que eu gosto bastante. Então tem várias opções aí. Para vocês testarem. Mas protetor solar. Para quem usa roca. E vai se expor ao sol. É indispensável. E aí. Eu tenho aqui. Muitas coisas de boca. Eu não trouxe aqui. Para mostrar para vocês. Trouxe só duas opções. Mas eu estou a louca. Dos hidratantes labiais. Porque a minha boca. Como eu falei. Fica extremamente seca. Eu trouxe duas opções. Que eu gosto bastante. Que é o Hidra Balm. Da Vult. Eu gosto bastante. Inclusive. Vocês que me indicaram. Lá no Instagram. E eu me surpreendi demais com ele. Ele tem proteção solar. Acho que é FPS10. E ele fica com uma texturinha. De gloss. Super gostosa. O aplicador dele é muito bom. Gente. Ele hidrata. Tem potenol. Ácido alurônico. E a vitamina E. Que é um antioxidante. Então ele é muito bom. Vou passar ele daqui a pouco com vocês. E eu tenho também. Uma máscara labial. Essa aqui. É da Eudora. Aquarina Secrets. Uma máscara noturna labial. Já usei bastante ela também. Eu gosto. Não é a minha favorita. Mas eu gosto bastante dela. E eu passo essa aqui à noite. Então eu faço uma camada bem grossa. Bem generosa. E aplico na boca. Outra opção também. Que foi. Acho que a única que me salvou mesmo. Assim. Que a minha boca estava na pior fase. No pior dia. E foi o único que me salvou. Foi o Bepantol. Bepantol. Ou da bisnaguinha. Eu vou deixar uma foto aqui. Esse Bepantol. É simplesmente maravilhoso. Pode ser esse aqui de lábios. Ou pode ser esse aqui. Que é a pomada reparadora. Pra quem tomou Rokutan. Isso aqui é maravilhoso. Porque você pode dar uma aplicada aqui no cantinho do nariz. Aplicar aqui na boca. Gente. Isso aqui. Dá dois dias pra ele. A boca tá 100% já. É maravilhoso. O meu acabou. Então eu não tenho pra mostrar aqui pra vocês. Preciso até comprar outro. Mas ele é maravilhoso. Esse aqui é específico pros lábios. Então ele é mais remolientezinho. Esse aqui. Ele é mais grossinho. Tá? Mas esse aqui você pode aplicar em qualquer lugar. Não só nos lábios. Pode aplicar no calcanhar. No cotovelo. Qualquer lugar que seja ressecado. É maravilhoso. Ele não é tão caro em loja virtual. Então na Amazon. Ele não é tão caro. Mas se você for em farmácia. Você vai pagar mais caro. Tá? Mas enfim. Vou aplicar aqui o da Vult com vocês. E eu gosto dele porque ele tem esse acabamento gloss. Tá vendo? Deixa eu aproximar vocês. Eu gosto dele porque ele tem esse acabamento em gloss. Então é muito bom pra usar no dia a dia. E também tem proteção solar. O meu também tá acabando. Ó. Tá vendo? Ele fica um acabamento gloss. Bem lindo. Não é desconfortável. Fica super confortável. O aplicador dele é muito gostosinho. Não é uma hidratação absurda. Mas você sente diferença, sabe? Eu gostei muito dele. Enfim. Acho que eu consegui atualizar vocês. De todo esse tempo que eu fiquei sem contar pra vocês o que aconteceu. Na verdade aconteceu mais coisa boa do que coisa ruim. Então eu fico muito feliz de vir dar esses updates ótimos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa seu like aqui embaixo que me ajuda muito. E não esquece de se inscrever aqui também. Que tem muita dica de skincare, cabelo, maquiagem. Vai lá me seguir no Instagram e no TikTok. É o mesmo arroba. Eu vou deixar aqui em cima. Que lá também tem muita fofoca. De cabelo, maquiagem, skincare. A gente fala sobre produtos. Faz resenha. Então vai lá me seguir. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri